ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Na zona sul da capital, idosa de 78 anos tem a casa invadida por criminosos, não reage a assalto e mesmo assim é assassinada. Na cadeia, homem que mandou matar empresário é preso em Manaus. Família de jornalista e ex-policial civil é alvo de ameaças na capital. Pacote deixado na casa dele que seria uma suposta bomba, pode ser droga. Na zona leste, princesas do pó são presas. Elas usavam um carrinho de bebê para vender drogas. 2016 é quando os radares eletrônicos devem voltar a funcionar na capital. E ainda calor sem fim, queimadas, rumaceia e claro, altas temperaturas fazem manauense sofrer. E o jeito é se virar como pode. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma idosa de 78 anos foi morta na noite de ontem, depois de ter a casa de madeira invadida por assaltantes na Betânia, zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, os criminosos estavam à procura de joias. Até o momento, ninguém foi preso. Maria Conceição Nascimento morava em Altazes e chegou ontem mesmo a Manaus para fazer tratamento de saúde. Ela estava com uma filha de 42 anos quando dois homens chegaram à casa em busca de joias. De acordo com familiares, a filha da idosa que estava com ela na casa se ajoelhou e implorou que os suspeitos não atirassem na mãe dela. Mesmo assim, um deles puxou uma arma e efetuou um disparo no peito da idosa, que morreu na hora. Teram na porta, aí disseram, cadê a joia? Cadê a joia? Só isso que eles perguntaram, procurando a joia, né? E elas diziam, não tem joia aqui. Aí saíram empurrando ela para dentro, vasculhando tudo, levando celular, o que tinha de valor, levaram dinheiro. A idosa e a filha não reagiram ao assalto. De acordo com a polícia civil, os dois suspeitos fugiram, levando joias, dinheiro, celulares e um tablet. Só peço justiça, porque ela não merecia isso. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações investiga a morte, mas ainda não tem pistas sobre os assassinos. E a polícia apresentou hoje o mandante do homicídio de um empresário em outubro do ano passado. O mecânico Tomás Antônio Lima Mendonça, de 35 anos, foi preso na tarde de ontem, enquanto trabalhava no Porto Chibatão, na Zona Sul. Ele é apontado como o mandante do homicídio do empresário cearense José Heraldo Nobre. Há um ano, José morreu com um tiro no olho no conjunto Amazonino Mendes, na zona norte da capital. Os irmãos Jorge e Bartolomeu são suspeitos de cometer o crime. O que de fato aconteceu é que nas margens do Igarapé, aqui no mutirão, o seu José, que é a vítima, foi retirada do veículo e quando estava caída no chão, tomou um tiro no olho direito. A família de José também compareceu aqui à delegacia de homicídios. Eles afirmam que Tomás mandou matar o empresário por conta de um serviço de manutenção e uma retroescavadeira que o suspeito não havia feito. Meu esposo fez coisas com ele, deu uma S10 para ele, no valor de 35 mil, para ele consertar uma reta escavadeira. Aí durou um ano, ele foi devolver. Quando ele foi devolver, ele mandou dois homens buscar o meu esposo para executar. Houve confusão. Isso acabou o sonho do meu marido. Assassino, isso acabou a vida do meu marido. O irmão de José diz que se sente mais aliviado. O juiz declarou a prisão deles aí, agora se Deus quiser vamos correr atrás do resto, que a justiça seja feita. A polícia agora procura os autores do crime. Segundo informações, a gente já está inclusive mantendo contato com a Polícia Civil do Estado do Pará, eles estariam no município de Altamira, ontem mesmo já fiz contato e a gente disponibiliza aí para vocês as fotografias dele, que se alguém souber também puder nos ajudar, entrar em contato através do 1.8.1 da Secretaria de Segurança. Hoje mais uma etapa do Complexo Viário Gilberto Mestrinho na Zona Leste foi entregue. A obra orçada inicialmente em 600 mil reais precisou de mais recursos para ser finalizada. Os trabalhos foram divididos em três etapas. A primeira parte foi feita com a retirada do asfalto antigo da rotatória, para nivelar o asfalto que tinha dentro da rotatória, para que a gente retirasse aquelas ondulações. Depois nós fizemos essas alças do V8, quanto a alça da General Rodrigo Otávio. Depois disso nós fizemos o alargamento da saída coroada do V8. As alças foram liberadas para diminuir os congestionamentos nas avenidas Efigênio Salles e Rodrigo Otávio. O nosso objetivo é facilitar o trânsito de carros, evitar, diminuir o número de carros que passam por aquele local. Com a modificação, os motoristas vão retornar para essas vias sem precisar acessar a rotatória. A expectativa é de reduzir o fluxo de veículos em até 15% em horários de pico. Mais de 12 mil carros passam por hora no local. O que a gente vai perceber nos próximos dias é que aquelas filas que se acumulavam para entrar na rotatória, elas vão diminuir e as pessoas vão ter um tempo menor para passar na rotatória. Esse é o ganho para as pessoas. Em vez de você ficar uma hora, uma hora e meia esperando, que é o máximo que a gente fica para dar esse retorno todo, né? Vamos ver se facilita, né? Agora a gente fala de educação, porque nesse fim de semana tem prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A preparação é intensificada nessa reta final. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Diego Cativo, que está em um cursinho. Boa noite, Diego. Como é que é essa preparação aí? Boa noite, Marcela. Eu estou aqui na Cidade Nova, em um cursinho. A sala, nesse momento, está vazia porque as aulas começam às 7 horas e 30 minutos. Mas aqui estudam aproximadamente 200 alunos que estão se preparando para o exame educacional, o maior exame do Brasil, que acontece nesse fim de semana, o Enem. Ao todo, no Brasil, são 7 milhões de estudantes aptos para fazer o Enem. São 180 questões de múltipla escolha e mais a redação, que são divididos em dois dias. Aqui no Amazonas, um pouco mais de 156 mil estudantes irão fazer o Enem, mas até ontem apenas 45 mil candidatos olharam o cartão de confirmação, que esse ano só vai poder ser acesso pela internet. Como eu disse, eu estou aqui no cursinho preparatório, aqui ao meu lado, está o coordenador do cursinho, o Heldo. Heldo, como é que está essa última semana? O candidato que se preparou, ele tem que revisar ou ele tem que se preparar para o provão? Não, esse é o momento de revisão. O ano todo foi o ano de preparação, então não há mais tempo, não adianta ficar mais naquele temor, naquela guerra de nervo. Esse é o momento de relaxar e rever a matéria, passar à vista e ter os cuidados, que essa é uma prova de muita leitura, muito texto, então a paciência é fundamental. Então é relaxar nesses dias agora, que é anteceder a prova, e trabalhar, né? Muito obrigado. Olha, a prova no sábado e no domingo começa às 11h30, então é bom ficar atento no horário e levar o cartão de confirmação, um documento com foto, né? E mais a caneta cor preta e transparente. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Diego Cativo. Ao vivo da Zona Norte da capital. Depois do intervalo, princesas do pó são presas na Zona Leste de Manaus. Detalhes daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho